E aí, moçada, beleza? Sou Rodolfo, da turma Fabinho Rodolfo E eu vou cantar uma música aqui que eu gosto demais Não vou viver Como alguém que só espera um novo amor Há tantas coisas no caminho onde eu vou Eu vivo só trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não há por mão Já sei olhar no rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Espero no silêncio que ainda basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A rua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar Agora eu não vou mais chorar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei e amostou Pra mim que tudo era só pra mim Agora seja lá o que for Eu só quero saber Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai estar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai estar na tua Saiba que forte eu sei chegar Saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sei chegar Se for preciso eu mudo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai estar na tua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai estar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai estar na tua